Fala galera, beleza? Eu sou o Jusso Biseri, bem-vindo aí ao canal Totodons, fazendo aí uma análise completa do Waze Todo PC Trans versão 10, um programa de backup, mas ele é um programa de backup diferente dos outros que você já conhece, porque ele tem a especialidade de fazer backup de configurações de programas instalados no computador. Ou seja, você tem um programa instalado e nele tem um serial, aí você quer transferir esse programa do mesmo jeito que ele está para um outro computador, essa é a ferramenta ideal. O Waze Todo PC Trans era muito bom na versão 8, ele era espetacular. Aí ele foi para a atualização, para a versão 9.0, onde o Waze Todo, que no caso é a empresa, deu alguns passos para trás, né? Alguns passos para trás. Eles bloquearam o servidor, o servidor de backup entre PCs online não funcionava muito bem e eu vim aqui no canal, meti o pau, tá? Aí ele sofreu essa nova atualização, a versão 10.0. Então ele tem uma nova interface, então vamos ver aí se ele é isso tudo, tá? É, eu em si, eu acho, no meu caso, o valor bem puxado para um programa de backup, embora ele é diferenciado. Nenhum outro programa de backup faz a transferência de aplicativos entre o computador, a não ser se você fazer o backup completo do seu disco rígido. Isso nós não queremos, mas ele faz isso também, ele faz o backup completo do usuário, tá? Vamos aqui, ó, eu fiz, testei aqui, PC para PC do módulo online. Você conecta o PC aqui, conecta os dois PCs, os dois PCs já tem que ter o programa instalado, tá ok? É, se o outro não tivesse, vai ter que baixar aqui, ó, tá? Essa opção continua travando muito. Lembrando que a minha internet é de 90 megabytes com o upload de quase 10 megabytes. Então, é uma internet rápida, ele demorou muito para fazer essa transferência de PC para PC. Agora, o módulo transferência de imagem, sim, esse módulo foi atualizado e ficou muito bom, tá? Eu fiz a transferência de um programa aqui para um outro computador, e ele funcionou com todos os registros, tá? Ele, ele não travou a hora nenhuma, não pediu mais o serial, do mesmo jeito que ele estava nessa máquina, eu transferi para uma outra máquina. Para fazer isso, é bem simples, você vem nessa opção do meio aqui, transferência de imagem, começar. Aqui é do computador que você está utilizando, tá ok? Então, você vai criar uma imagem, ele vai jogar nessa localização aqui, mas você pode estar mudando a localização do seu sistema. Aqui é o nome que você pode alterar também, tá? Então, você vem aqui em confirmar, ele vai começar a analisar. Já procurou toda instalada, é bem rapidinho. Contas do usuário, ó. Grande vantagem dessa versão 10, é isso aqui, foi atualizado comparando aí com a versão 9. Contas do usuário funciona perfeitamente. Aqui você coloca a conta, se pedir senha, você terá que colocar a senha do computador aqui, ó. Essa conta do usuário, na minha opinião, foi uma das melhores evoluições do programa, tá? Até hoje. Ela funciona perfeitamente, tá? Ou seja, a sua conta do usuário está configurada, está tudo bonitinho, você já configurou o seu computador, colocou proteção de tela, tudo. Você vai marcar aqui, eu não vou marcar porque ele vai pedir senha, tá? A senha do meu computador, eu não quero colocar aqui, senão vai ficar visível para vocês verem aí. Nela, já tem todas as configurações do computador, você vai marcar ela, aí quando você for instalar o seu usuário no outro computador, ele vai ficar do mesmo jeito, com o seu plano de fundo, com as suas configurações do relógio, qualquer personalização que você tenha feito, ela estará aqui no outro computador, sem precisar de você ficar fazendo isso a vida inteira, tá? Muito bom, é a opção que eu mais gosto, a opção de arquivo e a opção de programa, tá? Essa opção eu gosto muito, porque no mesmo modo, com as mesmas configurações que o seu programa tem aí nesse computador que você está utilizando, ela estará no outro computador. Isso facilita muito, né? Ela vai para o outro computador, no caso, isso facilita muito ao backup, né? Dá para não precisar de você ficar personalizando o programa toda hora, ah, vou instalar o programa ali, eu tenho que fazer tudo de novo, tem que colocar o número de série, tá? É claro que alguns programas não vão dar certo esse backup, por ele ser bem superior ao sistema de instalação do mesmo, no caso do som de foge 12. No meu aqui não aceitou a instalação para um outro computador, então eu tive que fazer a instalação manualmente, tá? Feito tudo aí, você escolhe o programa que você quer, eu vou escolher o Adventure Style, que para mim é fundamental fazer isso, e vou pegar o Bandcamp, que é o programa que eu estou utilizando agora e o Cclean. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em, deixa eu só olhar alguma coisa aqui, esse aqui é os programas não suportados, tá ok? Então, o programa não vai fazer o backup, não vai conseguir. Pronto aqui, já selecionei, selecionei dois, eu vou clicar em terminar, aqui está ok, ele vai te dar, é... Deixa eu desmarcar isso aqui, que eu não quero que ele faça backup nada disso aqui do disco rígido, não. Terminei, não, não, só três programas, tá ok, eu vou clicar em criar. Ele vai começar uma digitalização, depois ele vai transferir o backup que eu fiz para um outro arquivo lá, aquele que eu escolhi lá no disco local C. E aí na hora que terminar eu volto aí, vou mostrar para vocês como recuperar os arquivos. Prontinho pessoal, ele deu ok aqui, tá? Para todos os aplicativos, e deu um terminar com ok também. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou desinstalar algum desses programas, eu acho que o Advanced Installer, que é o mais chatinho de instalar, eu vou desinstalar ele, tá ok? E vamos supor que essa máquina aqui é outra, beleza? Eu vou lá rapidinho e vou desinstalar o Advanced Installer, então aguardem aí. Prontinho pessoal, já desinstalei o programa. Então para recuperar, eu marco a mesma opção aqui do meio, transferência de imagem. Vou em aqui em começar. Agora, ao invés de criar imagem, vamos clicar em recuperar arquivos de imagem. Pronto. Ele que você vai selecionar o arquivo lá de backup que ele criou, tá? No meu caso, eu deixei no mesmo local ainda, né? Que ele mandou direto para o meu HD externo. Está aqui a imagem. Tá ok. A imagem criada. Então, eu vou clicar em recuperar. Provavelmente suportado. Essas aqui são os arquivos suportados. Esses aqui são os arquivos que o programa não garante que vai funcionar. No meu caso, o Advanced Installer foi para ele, tá? Geralmente a maioria dos aplicativos vão vir para essa aba aqui mesmo. Então eu vou clicar aqui. Marquei e vou clicar em instalar. Deixei tudo aqui. Como é o único arquivo que falta aí. Então vamos ver se vai funcionar. Se ele vai dar um ok para esse programa. Se não, já era. No 1.9, ele deu pau nesse mesmo Advanced Installer. Na versão 9.0, que é o programa que eu utilizei lá para fazer a análise da versão 9. Pronto. Deu um terminado. Já deu diferença aí para a versão 9, tá vendo? Ele deu um instalar aqui. Agora eu vou tentar abrir o programa. Vou ver se ele está tudo ok com ele. Ele está abrindo normal. Ele está aqui. O Advanced Installer versão 5. Prontinho. Funcionou perfeitamente. Não pediu o número de série, tá? Ou seja, ele transferiu o número de série, beleza? Para o programa como se fosse para um outro computador. Está aqui. Perfeitamente. Tudo ok. Viu, galera? Funcionou. Normalmente, tá? Vai te poupar muito trabalho. Vai te poupar muito, tá? Esse programa. Se você deseja formatar o computador. E se você tem muitos programas instalados. Se você tem muitos jogos. Você pode transferir jogos do mesmo modo que você deixou. Com save game. Com tudo para o novo computador. Então, esse programa é a grande solução. Eu comprei numa conta aí no Mercado Livre. Vou deixar o link dela aí para vocês, tá ok? Na descrição aí, caso queira. Vou deixar o link para o download de avaliação. Esse vídeo aqui, eu não iria poder fazer se fosse na versão de Tert. Que ele libera quase nada. Tal que essa versão aqui é a versão completa. Mas nessa conta aí no Mercado Livre, eu encontrei ele bem baratinho. Gostei, tá bem? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por toda a atenção. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e fui!